Só vamos, vídeo do homem, da máquina, do monstro, o criador de todas as injustiças do mundo, ele mesmo, o porquinho BR, é bom o nome do vídeo, né? E foi uma conversinha com o namorado da minha filha, como se não fosse ele que tivesse forçado a filha dele, né? Como se não fosse ele que tivesse forçado a filha dele e o caba. Como eu tô um pouco irritado, eu vou tentar explicar de uma maneira bem calma. Ontem eu fui atrás do ser humano mais perfeito que já passou pela terra, e o porquê? Porque pra minha filha se tornar uma rainha, ela precisava se casar com um homem pra ele se tornar um rei. Eu peguei um barco, subi uma montanha, fui atrás de um reino, encontrei um pretendente perfeito e tentei trazer pra ela. E o que aconteceu? A minha filha se casou com o cara que eu escolhi, ela virou uma rainha e todos ficaram felizes para sempre? Não. Não! No último vídeo eu coloquei a minha filha junto com o Yosef. Yosef é simplesmente o cara perfeito para ser o rei. Eu não tinha acreditado que eu conseguia encontrar um cara tão perfeito pra minha filha. Mas por quê? Conversar, né? E em seguida eu coloquei alguns blocos de pedra aí em cima pra que nenhum zumbi consiga entrar e acabar estragando tudo. O que acontece é que ficar esperando dois NPCs se conheceram pra se casar, talvez demore um pouco. Foi então que eu entrei dentro de uma casa e fiquei esperando o tempo passar pra ver se acontecia alguma coisa logo. Depois de esperar pelo menos umas meia hora, eu decidi sair pra ver como é que tava a situação. Até que de repente... Não, nem ferrando. O que? Não, nem ferrando. Nem ferrando. Oxe! Até que de repente... Não, nem ferrando. Não, nem ferrando. Casado com manjete. Quando isso aconteceu, mano? Quando? Mas isso é ela ou é ela? Que tava a situação? Não, é ela. Até que de repente... É ela? Oxe, quando isso aconteceu? Não, nem ferrando. Não, nem ferrando. Nem ferrando. Não, não, essa menina, não, essa menina... Meu, não, 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 não. Casado com manjete. Quem é manjete? Quem é manjete, mano? Não, não, a coisa tá de sacanagem. Eu coloco a menina num quadrado de três por três com um homem. E ela conseguiu fazer a proeza de se casar com outro cara. Meu Deus, quem é manjete, meu Deus do céu? Não, 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 não é possível. Não, não é possível. Não, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada com esse cara? Personalidade ranzinça, difícil de conversar. É isso? Tô maluco. Eu devo tá maluco. Eu devo tá... Não, não é possível. Mano, o único vão que ela... Mano, só tinha um vão. Mano, só existia um único vão... Não tem nem como entrar nem sair. ...para que ela conseguisse falar com outra pessoa. E ela conseguiu se casar com outro cara, com o cara errado. Quem é esse cara? Meu Deus... Mano, não, o José... É pra chorar mesmo. Mano, o José... Olha, o humor falante. Eu tinha 11 corações com ele. É pra chorar mesmo. É pra chorar mesmo. 96 de voz. Quem é que não quer o cara com 96 de voz? Ela tá chorando muito. Quem é esse cara? Quem é esse esquisito? Vai morrer agora. Meu Deus, ela só... Quem é esse esquisito? Meu Deus, aí na cara. A menina só tinha uma função. Mas é aquilo, eu sempre escutei dos meus avós, dos meus pais, que a pessoa só namora quando os pais não gostam da pessoa, tá ligado? Quando os pais não... A galera diz que é quando os filhos querem desafiar os pais, que ele namora com pessoas que vão desagradar os pais. Aí, ó. Então, uma função. Ele tentou forçar a coisa a casar com o cara que ele queria, e ela acabou entrando em relacionamento com outra pessoa que o pai não quer. Se casar com o cara que eu escolhi pra ela. Por causa de um vão, ela se casar com o outro cara. Ela tá de castigo, tá de castigo. Então, eu estava passeando com o Yupá. Quem é Yupá? E, de repente, ele foi mordido por um zumbi. Para de mentir, menina. Cara, não tem a opção. Dar bronca, contar uma piada. Eu vou contar uma piada sobre um monstro. A Ash conta piadas muito melhores do que você. Quem é Ash? Caralho. Eu vou dormir. Eu tenho que dormir. Eu vou ter um derrame, velho. Eu tenho que encontrar esse cara. Sai da minha frente, seu esquisito. Eu tenho que encontrar um outro esquisito. Eu preciso encontrar um tal de... O Mangite. Eu acabei de falar na porta. Era ele. É você. Era ele. Mangite. Mano, não, não. Cadê a minha filha? Ah, não. Agora, isso aqui é pessoal, ok? Cara, olha ela. Mano, agora ela não sai do pé do Josef. Inacreditável. Não. Agora é sério. Como é que pode? Qual é o problema com o Josef? Olha o sapato dele. O sapato do maluco é de mostarda. A bolacha dele parece um bisco... A bolacha. A calça dele parece um biscoito. O cara tem um cabelo de fogo. De fogo. E você foi casar com um maluco de cinema. Eu tô maluco. Um emo é o emo. Eu tô maluco. Eu devo estar louco. Vamos lá, Mangite. Meu Deus, eu não consigo nem falar nada. Eu vou trazer minha filha pra cá. Eu vou trazer minha filha. Filha, por gentileza. Interagir, siga-me. Precisa conversar com o teu marido, ok? Isso aqui é necessário. Porque tu escolheu esse esquisito pra fazer parte da família. Então, tudo bem. Ok, ok. Não, 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 não. Desem... Desempregado. Desempregado. O maluco. É um emo, pô. É um emo. É um emo. É um emo. É oxe. Calma aí, você tá me dizendo. Tá maluco, não. Você tá me dizendo que eu coloquei você em um quadrado com um homem. Você, por um buraco, conseguiu se casar com outro homem. Tem punição dupla se eu interagir errado com esse animal. Vem, rouba aí, ô seu palhaço. O que você tá fazendo, Josep? O que você tá fazendo? Você perdeu, seu burro. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, rapaziada. Vamos. Os dois pombinhos. Descendo, descendo. Como é que ela consegue conhecer o cara? Por um vão. Por um vão. Bora, bora. Vamos voltar. Temos que voltar, ok? É pra que lado? É pra aquele? Eu não faço ideia. Não, é pro outro lado. Eu sou burro também, né? Pelo amor de Deus. Vou até pegar um pão aqui. Vou até roubar um pouquinho de pão. Dá licença, também quero pegar esse zino aqui. E dá licença, também vou roubar isso aqui. Cara, mas pra que lado é que eu vim? Eu não faço a menor ideia. Ah, tu quer voltar pra outra cidade? É dando risada. Se esse cara rir de novo, eu não vou... Se esse cara rir de novo, eu não vou responder pelos meus atos. Foi pra aquele lado que a gente veio. Então é pra lá que deve ser a casa. Vambora. Alô? Coisa? Magete? Vambora? Que isso, cara? A coisa também é coisa... Meu Deus, que bicho... Meu Deus, meu... Calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Entra aí no barco. Entra aí no... Oxi. E aí, e aí, e aí? Ele ainda nem sabe. Esse cara de... Eu não tô entendendo legal, não, cara. Você sabe pilotar um barco? Não, você sabe pilotar um barco, minha filha? Você não sabe pilotar um barco? Então o que você tá fazendo? Calma aí, eu tenho que pensar em alguma outra forma. Porque só tem um barco e só tem um... Não tem como, né? Porque não tem um cruzeiro no Minecraft. Calma. Bora aqui. Bora aqui. Tcharam, beleza. Bora. E fez outro. Vocês conseguem pilotar, não é? Consegue é, porra. Tá de sacanagem. Questão da mulher, questão da mulher. Desculpa, foi sem querer, foi sem querer. Foi pra pegar o barco, foi pra pegar o barco. Ô, seu esquisito. Filha, filha, pelo amor de Deus, filha. Para de ser burro. Cara, então, vamos a pé, ok? Vamos a pé. Não vai ter barco. Se acontecer alguma coisa, eu não vou entender legal não, viu? Vamos lá. Ela vai morrer aí, por gentileza? Ela vai morrer, eu tenho certeza. Obrigado. Eu não sei nem o que eu vou falar pra mãe dessa mulher aí, não acreditava. E tem que falar alguma coisa? Ok, estamos chegando, hein? O coitado deve estar no porão até hoje. Em casa você vai tomar uma bronca, viu, fi? Já vou avisar, viu? Caramba, cara, eu me arrependo. Ela vai morrer. Me perdoe, cara da minha vila. Eu pensei que vocês eram ruins, mas é porque eu não conheci o Magite, viu? Eu peço perdão, viu? Me perdoe, Gohar. Me perdoe, viu? Me perdoe, me desculpe. Se eu soubesse que minha filha ia se apaixonar pelo esquisito, aí eu escolhi esse esquisito aqui de perto, pelo menos. Eu vou dormir. Vocês vêm, viu? Cadê eles? Vocês vêm. Vamos, vambora. Cuidado pra não cair na lava. Não! Cadê a água? Cadê a água? Ela caiu? Mano. Mano. Mano, a menina... Dentro da vila, pô. Eu achei que ela ia morrer fora, mas dentro da vila é foda. Ah, ela já tava... Ela já tava... Ah... Antes dele olhar, ela já tinha caído já. Eu vou dormir. Vocês vêm, viu? Vocês vêm. Vamos, vambora. Ela já tinha caído... Não, aqui foi antes. Cuidado pra não cair na lava. Ela já tinha caído já, barão. Olha essa porra. Não! Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Que ela descanse em paz. Mano. O cara, ele não consegue ser pai, mano. Ele não consegue... Ele não... Ele não consegue. Joga ele também na lava. Como isso pode acontecer? Não. Não. Joga ele também na lava, pô. Não, não, não. Não, não, não. Simplesmente o pior pai de todos. Não, não. Coisa não. Coisa. Não. Não é possível. Não é possível. A minha última palavra pra ela foi cuidado com a lá. Não é possível, cara. Eu ainda tomei cuidado. Eu falei cuidado com a lava e ela caiu na lava. Isso é culpa sua, tá bom, Manjit? É culpa dele mesmo. Eu culparia ele mesmo, tá certo. A lava, não. 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 O que? Ainda tirou o túmulo dela. O crânio dela. Nossa. Viúvo. Nossa, o coração com ele até aumentou. Compartilhamos da mesma dor. Essa é a 25ª vez. Ah, mano. Que eu vou ter que ir até a Lydia e falar que nós perdemos outro filho. E fazer outro, né? Lydia? E ela não tá aí, não. Não, não, não. Ela fugiu. Vou perder duas mulheres em um episódio só. Aí já é demais. Lydia? Lydia? Seria legal se ela tivesse fugido mesmo, viu? Lydia? Mano? Lydia? Cara, cadê? Mano? Cadê? É a Lydia ali? Ufa. É. Ufa. Olá. Deprimida. Já sabe, já sabe, já. Eu sinto muito, amor. A gente perdeu outra filha. Aqui está o crânio dela. Teremos que fazer outro. Jogue o lixo você. Isso é o presente. Cara, a gente chamou de presente. Caramba, você chama a nossa filha de lixo? Inacreditável. Meu Deus. Chamou de lixo. Meu Deus, eu não acredito em lixo. Como é? Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Por quê? Fazer outro, né? Vai ficar aqui. Junto com a carta de morte do Aristóteles. Meu, ele está com quatro já, pô, ali, ó. Eu não sei mais nem falar. Vai ficar aqui. Para sempre queimba de você, coisa. O que é esse menino aí? Eu não sei nem o que falar, viu? Eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que falar. Manjite. Cara, isso é inacreditável. Eu vou atrás de um cara. A menina escolhe o cara mais esquisito do mundo. Ah, meu Deus. Não é possível. 89 corações. Ah, pô. O quê? Do nada. Cara, por que o coração com ele está aumentando tanto? O quê? Quer conversar sobre isso? Está indo o seu dia. Cara, está indo muito mal. Beija. Oh, sai daqui, seu... Tá de brincadeira, é? Mais um filho perdido. Mais um. E dessa vez a minha preferido. A coisa. Eu não faço mais ideia do que eu faço. F coisa. Fazer outro, né? F coisa. F total. Espera um pouco. Todos se reúnam na vila. Todos se reúnam no centro, senhores. Exatamente. Venha comigo, Magite. Pois hoje iremos chorar. A morte. O falecimento dela. A minha filha preferida. Coisa. Infelizmente, foi a falecida. Botou do lado errado, pô. Morte. Como curá-la? Oh, sim. Calma aí. O quê? O que não? Cara, essa série só melhora, pô. Essa série só melhora. Do nada. O vídeo mais recente do... Do... Por que é isso, né? Authentic. Você é um lixo e você vai ver. Do nada. Do nada, mano. Pô, se tem como... Pô, agora... Pô, essa série é boa, mano. Essa série é muito boa, pô. Na moralzinha, na moralzinha. É muito boa, pô. Cheio das reviravoltas. Na reviravolta, a gente já sabia que ela ia morrer, né? Um dia. Eu tava na mão do Pokémon BR e a gente já sabe que vai dar ruim. Mas... É inesperado agora o que pode acontecer. É inesperado agora o que pode acontecer.